Que colar legal Tô rico Putz, caiu ali, ó Pega ali pra mim, por favor Que galera legal Obrigado Dá um pouquinho pro gnomo Olha minha mão verde Obrigado Posso te dar um presente também? Vou te dar um anel de fada Mágico, ultra estrelar Faz assim com o dedo Que dedo legal Esse anel protege mais que capacete de astronauta Dá mais inteligência aqui no robôs do futuro Multiplica a alegria E não deixa fugir as ideias Vai pra que cidade? Pra aqui mesmo Qual tu acha mais bonita? Ela está na dúvida Tchau Tchau